Cacá é o único jogador que disputou um pódio com Messi e CR7 e venceu, o último brasileiro a ganhar o prêmio de melhor do mundo. Jogador ágil, veloz, objetivo e que encantou os italianos roçoneiros a ponto de ser chamado de Príncipe de Milão. Quem acompanhou um pouco da história de Cacá sabe o quão craque ele foi. Mesmo jogando em um time cheio de estrelas, ele conseguiu brilhar a sua mais intensamente. Sendo um dos últimos craques da seleção brasileira, ele tem uma conduta quase que intocável dentro e fora de campo, sendo um ponto bem fora da curva quando se trata de jogador brasileiro. Quer saber por onde ele anda e o que aconteceu com o Cacá? Então já vai deixando seu like no vídeo e se inscreve no canal, que hoje eu vou te contar um pouco mais da história desse cara que fez bonito pelos gramados desse mundão. Início Cacá nasceu em 22 de abril de 1982 na cidade de Gama. Seu sonho de se tornar jogador de futebol começou muito cedo e aos 7 anos de idade, junto com sua família, deixou Brasília para seguir rumo a São Paulo. São Paulo parecia não só seu novo estado para morar com a família, como também o clube que o revelaria para o cenário mundial do futebol. Aos 8 anos, fazia parte das categorias de base do tricolor do Morumbi, e já chamava muita atenção. E por isso assinou seu primeiro contrato com o São Paulo com apenas 15 anos de idade. Sua estreia pela equipe principal era pedida pela torcida, mas ela só veio acontecer 4 anos depois. O ano era 2001, segundo jogo da final do torneio Rio-São Paulo contra o Botafogo. O Vadão era o técnico e lançava Cacá para o futebol profissional. O time, na ocasião, se sagrou campeão. Era o início de uma carreira de empilhar troféus coletivos e individuais. Mesmo tendo saído do clube com a fama de pipoqueiro para a parte da torcida tricolor, a bronca se devia ao fato de um então jovem meia desfalcar a equipe na segunda final do Paulistão de 2003, por causa de uma lesão na coxa. Europa Pouco tempo seria para que Cacá fosse cobiçado e levado por um clube gigante da Europa. Itália era seu novo destino. Milan, seu novo lar. Em 2003, uma transferência que custou ao clube italiano 8 milhões e meio de euros, mas que, com toda certeza, valeu cada moeda investida. Um time que já tinha estrelas como Maldini, Nesta, Birlo, Seedorf e Cevchenko, além dos brasileiros Cafu, Dida e Roque Jr. Eles tinham recém sido campeões da Champions League. E foi nessa passagem, pela equipe italiana, que Cacá ganhou uma Champions League de 2007. Um Mundial de Clubes, também no mesmo ano. A Supercopa da Europa, nos anos de 2003 e 2007. E a Série A, em 2004, junto com a Supercopa da Itália. Foi na fantástica temporada de 2007, que o craque levantou a maior conquista de um atleta profissional de futebol. O prêmio de melhor do mundo. Prêmio que até hoje não foi conquistado por nenhum outro brasileiro. Ele acabou indo embora do Milan em 2009, mas retornou em 2013, quando jogou com Robinho. Porém, não foi uma passagem vitoriosa como a primeira. Voltando em 2009, sua saída do Milan tinha como destino outro gigante europeu, só que da Espanha. No caso, o Real Madrid. A transação custou ao clube madrilenho 67 milhões de euros. Seus títulos foram uma Copa del Rey e uma Supercopa da Espanha em 2011 e a La Liga de 2012. Fez grandes jogos pelo Real Madrid, mas sua passagem pelos merengues foi marcada por lesões que atrapalharam sua sequência. Além de que o brilho dele era ofuscado também pelo brilho do recém-chegado Cristiano Ronaldo, que todos sabem que virou o rei de Madrid. Passagem pela MLS Após uma temporada do seu retorno ao Milan, 2014 marca também sua ida para o futebol da América do Norte, Orlando City. À época, sua escolha foi muito questionada, pois ele ainda tinha 32 anos e futebol para jogar na Europa. Mas Kaká via a possibilidade de ajudar a desenvolver a liga nos Estados Unidos. Foram três temporadas, 77 jogos e 25 gols. Não levantou nenhum título com a camisa do Orlando, mas ainda assim, trouxe grande visibilidade ao clube, que tinha sido comprado por um brasileiro. Sua passagem pelo clube americano teve intervalos com o empréstimo ao São Paulo, que marcou sua segunda vez atuando no clube paulista. Fez bons jogos, mas foram apenas seis meses de empréstimo e foi vice-campeão do brasileiro e semifinalista da Sul-Americana de 2014. Seu último jogo foi dia 15 de outubro de 2017. Jogando em casa, o Orlando City perdeu por 1 a 0, mas o jogo foi marcado pela despedida do camisa 10 e capitão da equipe dos gramados. Muito emocionado, Kaká disse adeus ao futebol dentro das quatro linhas. Seleção Ele estreou quando ainda jovem pela seleção. Seu talento que chamava atenção jogo após jogo, o fez ganhar espaço dentro de uma equipe lendária e inesquecível. Convocado em 2002, fez parte do último time que levantou o troféu mais importante de todos com a amarelinha. Naquela Copa do Mundo, ele atuou apenas 25 minutos na partida contra a Costa Rica, que para o Brasil servia apenas para cumprir tabela, pois eles já haviam garantido a classificação para a fase seguinte. Quem não se lembra daquela seleção com Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldos e tantos outros? Ele foi convocado também para a Copa das Confederações na Alemanha em 2005. Apareceu em todos os cinco jogos e marcou um gol na vitória de 4 a 1 sobre a Argentina na final. Kaká começou como titular da seleção pela primeira vez na Copa do Mundo de 2006, e marcou seu primeiro gol na vitória do Brasil sobre a Croácia por 1 a 0, a partida em que foi nomeado o Man of the Match. Ele não conseguiu manter o ritmo para o restante do torneio. O Brasil foi eliminado pela França nas quartas de final, em uma das Copas mais decepcionantes para a nossa seleção, que na época só tinha grandes jogadores. Depois de uns anos e alguns campeonatos, o Meia disputam em 2014 o Super Clássico das Américas contra a Argentina, vencido por 2 a 0, e um amistoso contra o Japão, vencido por 4, tendo sido estes seus últimos dois jogos pela seleção brasileira. Atualmente Ele segue como garoto propaganda de algumas marcas, sempre em eventos esportivos convidado pelas entidades organizadoras. Kaká pretende voltar ao futebol, mas não se vê como treinador. Em entrevista ao programa da resenha ESPN, o ex-meio campista falou da sua vontade de trabalhar com futebol, mas não nos campos. Ele disse Eu estou mais nessa área realmente de gestão, depois que eu parei os cursos que eu fui fazendo, essa é realmente a área que eu mais gosto, e entrou um pouco também nessa questão de gestão pós carreira mesmo. Hoje eu administro as minhas coisas, aquilo que eu conquistei, tem uma questão de gestão de imagem ainda, enfim, tem uma série de fatores que exigem uma gestão, minha, pessoal, no dia a dia, que aí eu pretendo levar um dia de volta para o futebol. Kaká pretendia desenvolver essa sua carreira assim que tivesse se aposentado do Mino, só que as coisas saíram diferentes do planejado, e Kaká segue hoje dando total atenção à sua família. Se você gosta dessa série aqui no canal onde eu conto a história dos jogadores, deixa aquele like monstro e se inscreve para não perder nenhuma curiosidade do futebol que tem aqui toda semana. É claro, compartilha esse vídeo e até a próxima. É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!